O site Jornal da Cidade Online destaca É isso que a Globo esconde de você A pior censura da história Confira O sistema está em curto As velhas raposas da política A extrema esquerda e principalmente A velha imprensa estão em colapso Não aceitam a enorme multidão patriota De verde e amarelo Que está em ascensão Vejam o nosso caso O próprio Jornal da Cidade Online Está censurado Querem nos calar Uma decisão que veio Do Tribunal Superior Eleitoral Decidiu que não podemos receber Pelo nosso trabalho Fomos desmonetizados Com a mordaça Mais corvarde possível Até o momento Estamos sobrevivendo E tentando lutar Por um país melhor Enquanto isso William Bonner E todo o jornalismo da Rede Globo Segue Proferindo suas narrativas Fraudulentas E espalhando o caos Na população Sem sofrer qualquer represália Uma insanidade total E você O que pensa sobre isso? O que pensa sobre isso? Essa gente olvida E aí É isso?